Então, tanto sequência aos nossos exercícios para combinar toda a mobilidade do tronco superior usando a nossa meia, a nossa meia de seda. Muito bem, este exercício agora nós vamos combinar os movimentos simultaneamente dos dois braços em direções diferentes. Pode parecer complicado, mas na verdade não é e ele é bem gostoso, vale a pena. Vamos lá? Meia, eu vou tá hoje, vou tá uma voltinha já em cada mão pra ela ficar firme e não escapar. Já vou esticar aqui a meia pra testar o quê? Testar o comprimento pra que ela possa passar pela minha cabeça. E agora nós vamos fazer como se fosse um oito, olha. Este braço vai pra trás, este também vai, este vem pra frente, este também vem, tá certo? Só que enquanto um vai pra baixo, o outro vai pra cima, enquanto um vem pra frente, o outro vem pra trás. Como se nós estivéssemos desenhando um oito aqui no teto. Vamos lá então? Com calma. Então, começamos aqui, nosso braço direito. Vai passar pela cabeça e vai começar a vir aqui pra trás. Quando eu chegar aqui, este aqui vai começar, ó, subir, subir. Este aqui vai vir pra frente, pra frente, pra frente, e voltamos pra posição inicial. Agora vamos fazer isso um pouquinho mais rapidinho, tá certo? Pra vocês enxergarem o oito. Vem, 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 vem. De novo, devagar agora. Subiu, passou por trás da cabeça, começou a baixar, voltou para frente, tá certo? Pra vocês, fica mais fácil prestarem atenção apenas no que uma mão faz e a outra acompanha. Então, subiu, passou pra trás da cabeça, quando eu começar a tecer, esta aqui vai começar a subir, e voltamos aqui pra frente. Vamos lá então? Agora respirando, pra cima, inspirando, pra baixo, expirando. Vamos lá, ó. Pra cima, pra trás, pra baixo, pra frente. Vamos lá? Vamos lá, então. Muito bem. Agora, pro outro lado, mesma coisa. Agora, vamos prestar atenção no movimento só do prazo esquerdo. Esta mão aqui embaixo, então, esta aqui na mesma altura. Então, agora, esta mão vai começar passando pra trás. Quando essa aqui começar a tecer, essa aqui vai começar a subir, e vem pra frente, e esta acompanha. Novamente, pra cima, pra cima, pra baixo, pra frente. Preste atenção no movimento apenas de uma mão e deixe que a direita acompanhe, tá certo? Então, inspirando. Pra cima, pra trás, pra baixo, pra frente. Vamos lá? Vamos lá? Então. Excelente. Desfrute, desfrute, desfrute da sensação gostosa de ter mobilizado toda essa parte superior do tronco. Desfrute, desfrute da sensação gostosa de ter mobilizado toda essa parte superior do tronco. Então, por favor, vou começar a tecer. Vamos lá?